Música Fico triste ao perceber que há pessoas que se solidarizam com as ocupações e a interrupção no processo de ensino e aprendizagem. O acesso e permanência na escola estão restritos a poucos, os quais tornaram reféns nossa educação, nossos valores e nossa dignidade. A liberdade para divulgar o pensamento e o pluralismo de ideias estão cativos de pessoas que exigem do governo federal um diálogo, mas se negam a dialogar com o próprio colega, com a própria comunidade. Não, não posso acreditar que isso seja um movimento que luta pela educação. Ocupar escolas é impor sua vontade sobre os demais. Não entendo como alguém pode criticar o presidente, dizendo que sua excelência tenta impor a reforma do ensino médio por meio de uma indívida provisória, mas faz pior, tentando impor-se sobre os demais alunos que querem estudar. O artigo 5º da Carta Magna garante a igualdade de todos, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança. Garante que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. A livre manifestação do pensamento, e assegura que ninguém será privado de direitos por motivo de convicção filosófica ou política. Mas, com as ocupações, não foram os alunos e professores obrigados a ficar fora da escola, sem aula. Não foram privados de direitos por uma questão política. Protestar não significa fazer o que quiser, ignorar a lei, passar por cima do direito de outrem. Ontem, privou-se um aluno do direito à vida. As ocupações privaram de todos, de segurança. As ocupações nos privaram de igualdade, quando alguns poucos colocaram seus direitos e interesses acima dos nossos. As ocupações nos privaram de liberdade, de estudar, de ir e vir, de nos posicionarmos contra, sem sermos ofendidos, ameaçados, oprimidos. E, na tarde de ontem, as ocupações nos privaram do direito à vida. As aulas perdidas, quando repostas, tentam reparar um dano da melhor forma possível. Mas uma vida ceifada, isso é irreparável. Um jovem de 16 anos, uma pessoa comum, mas um símbolo, um aluno. Uma imagem, o pátio da escola manchado de sangue. Mesmo assim, o movimento Ocupa Paraná declara que continuará. Dizem eles, podem matar uma flor, mas jamais poderão deter a primavera. Uma morte, mas não representa nada para quem quer passar por cima de todos. Quanto sangue será preciso para entenderem que já foram longe demais? Pergunto aos professores que tanto apoiam as ocupações em seus perfis do Facebook e de outras formas. Pergunto ao APP Sindicato, que, por meio do seu site, manifestou publicamente seu apoio às ocupações. Vocês que tanto se esforçam por lembrar do dia 30 de agosto de 88. Vocês se lembrarão do dia 24 de outubro de 2016? Vocês se lembrarão das consequências das ocupações? Quando entrarem nas escolas, vocês se lembrarão do sangue no chão? O chão da escola é um caminho por onde todos passamos. O chão da escola faz parte de nossas vidas, de nossa história. O chão da escola está manchado de sangue. O local que deveria servir para a formação, para esperanças e expectativas, para olhar para o futuro. Agora, o local onde tudo acaba. Devolvam nossas escolas. Voltemos à normalidade. Esperamos que os deputados nos ajudem nas desocupações. Não podemos mais deixar quase um milhão de alunos sem aula. Também gostaríamos de solicitar que os deputados acompanhem as emendas propostas pelos deputados federais e que interfiram caso haja prejuízo à educação.